Com o show do artilheiro Diego Tardelli, o Atlético vence o Cruzeiro neste sábado na Arena do Jacaré. O Wellington Paulista faz o primeiro gol do jogo. Diego Tardelli de pênalti empata o jogo. Jackson deixa Tardelli na cara do gol e no rebote ele vira o jogo para o Atlético. No segundo tempo, Henrique empata a partida. De fora da área, Diego Tardelli faz um golaço. Neto Berola recebe de Ricardinho, passa por Fábio e faz o quarto gol atleticano. Gil ainda diminui para o Cruzeiro. Final, Atlético 4, Cruzeiro 3. Galo, Galo!